Olá pessoal, é Clarence do Nunes aí, Pedras Preciosas com vocês aqui na FEPA Feira de Pedras Preciosas e Artesanato aqui em Campo Formoso A feira está bombando, muitas variedades de pedras, artesanatos Você que ainda não veio à feira, ainda é o momento oportuno, beleza? Estamos aqui, venha visitar, comprar seus presentes, seu artesanato Valeu, um abração a todos Olá pessoal, é Clarence do Nunes aqui na FEPA Quarta-feira de Pedras Preciosas aqui na cidade de Campo Formoso, na Bahia Feira começando hoje Todo tipo de artesanato, anéis, pulseiras Olá pessoal, é Clarence do Nunes, Pedras Preciosas aí com vocês Apresentando uns lindos cavalos aqui Feito artesanato em pedras preciosas Esmeraldas Olha só que maravilha aí Parecendo um pasto embaixo aí, só de esmeral Olá pessoal, aqui na tenda dos Jeremias, J.R. e James Lones Você encontra variedades também de pedras lapidadas Formatos variados Olha só, pingente em quartos verdes Olha só Maravilha Apareça na feira aí pessoal Tem coisa boa aqui E aí E aí E aí Aqui na Lima Joias Você encontra anéis, pingentes Você encontra de tudo de melhor Pai de brincos, forceiras Você que vem visitar a feira aqui em Campo Formoso Procure a loja do Lima Lima Joias Valeu, um abração Vamos lá Tchau, tchau.